Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui com o Dr. Rodrigo Silveira, que é médico-psiquiatra especialista em infância. Nós juntos estivemos na África e temos muito pra contar dessa missão pra vocês. Conta um pouquinho de você primeiro, Rodrigo. Então, acho que o que eu posso contar aqui pra todo mundo é um pouco do que nos uniu. Nos uniu aí nessa missão pra África, que foi essa paixão pelo desenvolvimento infantil. Essa ideia aí de que quando a gente muda o começo da vida, a gente pode mudar a história toda de uma vida. E eu acho que isso que nos juntou pra levar pra ir pra África, né? É, também, né? E aí, lá na África, você contou uma história muito interessante sobre aquela pequena muda de árvore. Conta um pouco pro pessoal aqui também, porque tem total relação com a história toda que nós vivemos em Angola. Então, quando a gente chega lá em Angola, uma das coisas que chama muita atenção na paisagem é uma árvore. É uma grande árvore chamada embondeiro. Ou em alguns outros países da África, também se chama baobá. Que é uma árvore que tem um tronco super grande pra armazenar água, que fica oco e tal. E é uma planta bem nutritiva, né? Eles comem muito daquele material e aquele produto salva a vida de muitas pessoas que não tem o que comer lá. Mas o fato é que ela é uma árvore gigante. Uma árvore muito grande. E a gente começou o evento lá, eu fiz uma provocação pras pessoas, né? Talvez um embondeiro precise de umas seis pessoas pra abraçar ela, né? Então, ela tem um tronco muito grande. E daí eu perguntei pras pessoas se elas achavam que era possível uma pessoa torcer o tronco de um embondeiro. E certamente a resposta da maioria das pessoas foi que não. Que absurdo. Claro que não. Nem muitas pessoas conseguiriam torcer esse tronco. E daí na aula que a gente deu lá, se mudou a foto e a gente mostrou a foto de um embondeiro no início da vida. Uma pequena muda de embondeiro. Que nesse momento, facilmente uma pessoa só, até com um movimento delicado, é capaz de torcer o tronco de um embondeiro. Então, essa coisa que quando a gente muda o início da história de uma vida, a gente é capaz de mudar a trajetória toda de vida desse ser. Que no caso pode ser uma árvore, pode ser uma pessoa. E isso é o que a Mayra fala tanto no canal dela, a questão da plasticidade neuronal, a questão de construir cérebro. E essa motivação, então, de melhorar o início da vida, pra melhorar trajetórias de vida, nos juntou pra essa viagem aí pra África. Enquanto as crianças são pequenas, nós conseguimos sim modelar esse cérebro, estimular novas redes neuronais, estimular novos caminhos pra que o futuro seja completamente diferente pra crianças que teriam atrasos graves, né? Sim. E a gente foi lá, sem dúvida, pra falar de desenvolvimento infantil como um todo, e especificamente de autismo. E lá a gente encontrou um cenário, um panorama que nos fez pensar também muito sobre o Brasil. Sem dúvida conhecer a Angola, que é um país de língua portuguesa, que tem uma história em comum com o Brasil, que os dois países foram colônias de Portugal, né? A gente conhece muito da nossa própria história, mas ver contrastes que são mais intensos lá na África, nos ajudou a perceber coisas importantes que a gente precisa também melhorar muito aqui no nosso país, né? É verdade. Uma delas foi a questão de aceitar ou não um diagnóstico, né? Aceitar ou não, não precisa ser até nenhum diagnóstico, mas aceitar ou não que existe um atraso do desenvolvimento. Então, as crianças que a gente viu lá, independente da classe social que elas estavam lá na África, o pai, não a mãe, mas o pai principalmente, tinha muita dificuldade de aceitar que aquela criança estava com atraso de desenvolvimento. Era aquela história que, eventualmente, a gente ouve aqui no Brasil também, mas que assim, não, eu também demorei a falar, aprendi a falar com quatro anos, na minha família todo mundo assim. E que pior ainda, lá na África, as pessoas ainda acreditam que era falta de uma boa surra, por isso que aquela criança não estava se comportando bem, por isso que ela não conseguia se adequar aos diferentes ambientes, né? Então, lá fica muito marcante a importância de a gente conseguir esclarecer as pessoas e esclarecer que não importa um diagnóstico, mas se uma criança está com atraso de desenvolvimento, ela precisa aproveitar esse início da vida, aonde a gente consegue torcer o tronco dessa árvore com mais facilidade, a gente trazer esse tronco para um desenvolvimento mais próximo do normal, ou, eventualmente, até do normal, e ajudar com que essa criança aprenda a falar, com que ela aprenda a se comunicar ainda no início da vida, porque isso vai mudar toda a trajetória de vida dela. Sim, as crianças lá, as mães percebem algumas alterações quando elas são pequenas, algumas diferenças no desenvolvimento, mas, como tem pouco acesso à informação, é um país que estava em guerra civil até menos de 20 anos atrás, então, tem pouco acesso a informações, e aí as pessoas acham que daqui a pouco vai ficar tudo bem, que uma hora a criança vai amadurecer e vai se desenvolver de uma maneira como as outras, só que a gente já sabe que não é assim que funciona. Se você tem atrasos, esses atrasos são pré-requisitos para outros comportamentos, e as crianças estão voando, ainda mais hoje no mundo que a gente tem cheio de informações, e cheio de possibilidades de conhecimento. Se fica para trás, vai ficar para trás em muitos comportamentos que são importantes para próximas fases, então, essa criança vai ter uma defasagem, um atraso e um prejuízo escolar, um prejuízo social, um prejuízo familiar, muito, muito importante. Então, a principal lição que nós tiramos de lá e o que nós mais, acho que fomos úteis em levar informação, nós fizemos vários programas de televisão lá, porque ir especialistas de fora ainda, com formações no exterior, nossa, para eles era uma coisa muito... Nós fomos convidados, a gente não fez mais programas de televisão porque a gente não tinha tempo. E nós dissemos para as pessoas que nos levaram para esses eventos científicos que nós iríamos desde que nós pudéssemos também fazer os trabalhos nas comunidades mais carentes e mais internas. E aí sim, nós temos muitas coisas, fomos até surpreendidos pelo nível de gravidade da situação. A gente tinha uma ideia, todo mundo tem uma ideia de como é a África, mas nós fomos surpreendidos porque é muito mais intenso do que a gente vê na televisão e do que a gente imagina. Nós vamos contar a nossa experiência em Angola no próximo vídeo, desde o momento que nós chegamos até o momento que nós fomos embora e principalmente da nossa experiência nas comunidades mais carentes e toda a surpresa que nós tivemos com essas crianças. Um beijo pessoal, até mais!